A Bahia A Bahia Mineirinho avançou mesmo Profissão de domador Oi, lari, oi, larau Quando pôs o pé no estrivo, a mula saiu saltando, uma moça na janela entrou pra dentro do chão O pião falou pra ela, menina eu estou brincando, oi, lari, doi, larau Ela tem o pelo branco e as canelas rajadas, sete palmos de altura, ela é descanelada Pisa no chão de macio, anda em qualquer coada, oi, lari, oi, larau Chegando na Babilônia, Luiz Rocha indagou Se a mula pôr de negócio, cem mil reais ofertou Cento e cinquenta há muito tempo, o daninho enjeitou, oi, lari, oi, larau Tchau 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 Tchau